Ah, então você achou que esse lance de eSport era só pra turma jovem descolada? Achou errado, otário! Tá causando o maior rebuliço uma equipe profissional de Counter-Strike, chamada Silver Snipers. São três homens e duas mulheres e a média de idade é de 71 anos. Será que eu ainda vou estar jogando videogame com toda essa idade? Ainda no mundo do eSport, Corinthians e Red Canids anunciaram oficialmente uma parceria. E foi confirmado pro time de LoL a contratação do midlaner português Francisco Chico Antunes. Já no mundo do Overwatch, a Blizzard anunciou que a América do Sul agora faz parte do programa Overwatch Contenders, que incentiva competições regionais do game e claro que o Brasil tá dentro dessa, né? E no Street Fighter V teve reviravolta. O atual campeão do mundo desistiu de defender o título. Por causa disso, a tabela toda mudou e o nosso querido brasileiro Brolinho vai enfrentar de cara a lenda japonesa Daigo Umehara. Tem mais detalhes sobre tudo isso no site e nos links aqui na descrição. A agenda de eventos tá lotada de coisa bacana pros próximos dias, hein? Presta atenção. Entre os dias 7 e 10 de dezembro rola a CCXP e o D&M vai estar por lá pra mostrar tudo o que rolar de mais bacana sobre o mundo dos games. Daí, à meia-noite da quinta-feira, na virada pra sexta, tem a transmissão ao vivo do Game Awards, o Oscar do videogame. O D&M faz parte do júri oficial e você acompanha tudo aqui com a gente com tradução pra português. E aí, na madrugada de sexta pra sábado, às duas da manhã, tem PlayStation Experience. E você assiste tudo ao vivo aqui com a gente também, hein? Boa notícia pros fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Sai um novo jogo dos heróis pra celular e ele é muito bom. Quer dizer, quando funciona? Por isso que eu tô aqui com... Ué, cadê o Bruno? Opa, opa, peraí. Cuidado, rapaz. Vim aqui da outra dimensão, acabei de ser transportado pra cá pra comentar sobre esse jogo aí, né? Reparei. Olha só. E aí, o jogo é bom? Eu não sei, cara. Eu não sei, porque eu não consigo jogar o jogo. Ele fica num loading eterno, ele tá com uns problemas lá, o servidor não funciona direito. Quando o jogo chegou aqui no Brasil, o servidor tava meio cagado. E ele fica em vários loadings, ele baixa muita coisa, você consegue fazer uma batalha ou duas, dependendo de como ele conecta, às vezes vai, às vezes não vai. Mas quando ele funciona, ele é uma espécie de jogo de batalhas em turnos, que você não tem muito o que fazer, assim. Você vai e carrega os poderes, aí você toca lá na tela e ele vai e solta o golpe especial. O barato dele é que você consegue formar umas equipes. Você tem um modo lá de Guerra Galáctica, que você tem vários cavaleiros, você pode meio que ir montando eles. É o Ultimate Team de Cavaleiros do Odíaco, basicamente. É tipo... As lutinhas são tipo um Pokémon de cavaleiros? É mais simples ainda do que isso, porque você meio que assiste as coisas acontecerem e aí você só toca pra soltar um golpe especial. Então se arrumarem os servidores, fica mais legal. Fica mais legal. O problema é que tem que arrumar o servidor. É isso aí, essas foram as notícias da semana. Não esquece de aproveitar o espaço de comentários pra dizer o que você achou delas. Bruno, obrigado pela participação, hein? Eu que agradeço o convite! Eu que agradeço o convite!